Olá alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do AEE, Atendimento Educacional Especializado, para trazer algumas sugestões para vocês realizarem os conteúdos que vocês estudarem essa semana com a professora. E qualquer dúvida, vocês procurem a professora pelo aplicativo para que nós podemos esclarecer. Vamos lá? Vocês estudarem matemática sobre ampliação e redução de figuras, não é mesmo? E nós vamos fazer alguns exercícios com as nossas sugestões. Na página 244, tem a atividade 1, que vocês terão que fazer a redução e ampliação de figura. A nossa orientação é que vocês enumerem até o número 5, tá? Na vertical, até o número 5 na horizontal, nas duas figuras, figura 1 e a figura 2, como está aqui no exemplo. Depois que vocês enumerar, fica bem mais fácil para vocês formarem a figura. Vão colorindo. E depois de pronto, olha, vocês vão colorindo debaixo do 2, do 3, do 4, e vai ficar certinho. Depois de pronto, vocês podem observar que as duas estão iguais, só estão uma reduzida e a outra ampliada. E a nossa sugestão para a criança que tem a dificuldade motora, é de que o responsável faça o desenho como está aqui e recorte e depois peça para a criança colar. Faça numa folha de papel e depois peça para a criança colar no material impresso. Ok? Na atividade 2, da página 248, a nossa sugestão é que vocês passem dois traços, um na vertical e um na horizontal, como nós trouxemos aqui no modelo, tá? Assim, facilitará também a realização da atividade. E todas enumeradas, tudo bem? Com as mesmas sugestões da atividade anterior. Ah, agora nós vamos passar para as continhas que vocês aprenderam essa semana, sobre multiplicações, não é mesmo? Lá no seu material impresso na página 253. A opção A, nós vamos resolver agora de uma maneira bem mais acessível. 28 vezes 32. Olha lá, nós vamos resolver de uma forma concreta. O que é isso, professora? Nós vamos desenhar. 2 vezes 8, vamos desenhar dois quadradinhos. e colocar dentro do quadradinho o 8, tá? 8 mais 8 é igual a 16. 2 vezes 8 é igual a 16. Coloque o 6 embaixo e sobe o 1 na dezena. Ok? Novamente, agora o 2 vezes 2. Eu desenho dois quadradinhos com duas unidades em cada quadradinho. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mas não podemos esquecer o 1 que nós subimos anteriormente. Então, 4 mais 1, 5. Resultado, 5 aqui embaixo. 50 e 6. Agora nós vamos passar para o próximo multiplicador. Então, vamos colocar um zero aqui embaixo. Tá? 3 vezes 8. Eu desenho 3 quadradinhos e coloco a quantidade que eu estará multiplicando dentro dos quadradinhos. Ó, 8 em cada quadradinho. Certo? 8 mais 8 mais 8, mais 8, 24. Eu coloco o 4 aqui e subo o 2, tá? 8 vezes 4, 24. Agora, eu vou fazer 3 vezes 2, certo? 3 quadradinho com 2 em cada quadradinho. 2 mais 2, mais 2, mais 2, 6. 3 vezes 2, 6. Mais o 2 que nós subimos naquela hora, 8. E agora? Agora nós vamos somar. Como sempre, unidade primeiro, depois a dezena e depois a centena. Então, vamos lá. 6 mais 0, 6. 5 da dezena. 5 mais 4, 9. E 8 mais 0, 8. Não é fácil dessa forma? E lembrando, toda dúvida, você procura o seu professor do A.E. Para ele adequar a conta para você conforme o seu desenvolvimento. Agora, vocês aprenderam também as continhas de dividir, a divisão. Não é mesmo? Vamos lá. Vamos pegar a opção A, tá? O número 657 dividido por 61. Nossa, o número é alto, né? Então, vamos eliminar o 6 e o 5. E vamos trabalhar, e o 1, vamos trabalhar com o 7 dividido por 6. Vamos lá? Novamente, igual você fez com a multiplicação. Vamos desenhar os quadradinhos pelo qual você está dividindo, dessa vez, tá? Uma dentro de cada quadradinho, não são 6. Então, eu vou distribuir. Eu estou distribuindo 1 em cada quadradinho. Ah, mas sobrou 1. 7 dividido por 6, sobra 1. Viu como é fácil? Você pode estar utilizando também tampinhas, lápis, que é uma maneira concreta que você está pegando e vai perceber a facilidade para resolver a conta. Agora, nós vamos passar para a aula de ciências, que vocês viram com a professora também. E lembrando, qualquer dúvida, vocês voltem à videoaula e assistam a aula quantas vezes você quiser. Vocês estudaram sobre a cor da pele humana, não é mesmo? Para você resolver a atividade da página 284, trouxemos as possíveis respostas no banco de palavras e as respostas aqui na opção A, B, que você terá que ver qual melhor preenche a lacuna, como a gente já explicou. A criança que consegue ler sozinho, vai colocar. A que ainda precisa de ajuda, é só pedir para o adulto que estiver aí do seu lado fazer a leitura para você. Agora, atividade 3 da página 288. Trouxemos o banco de palavras por pareamento de cores, ok? Vocês deverão preencher esses espaços aqui. E está já com o pareamento para facilitar para vocês a palavrinha que melhor se encaixa. A criança que tem dificuldade também, motora, poderá estar pedindo, o adulto poderá estar preenchendo, recortando e pedindo para a criança colar no espaço do gráfico aqui. Aqui também, a mesma coisa na página 288. Já na página 293, oferecemos as respostas, tá? E vocês deverão buscar aqui no banco de palavras qual a melhor resposta se enquadra nas alternativas. Lembrando, alguns alunos precisarão do auxílio ledor. Pessoal, por hoje termina a nossa aula. Mas, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, busquem pelo aplicativo que nós estamos à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!